Nesse minuto de hoje, quer saber mais sobre dor, quer saber mais sobre medula espinhal? Se inscreve no nosso canal, nós temos outras plataformas, né? O Neureco, o Neureco Oficial nos segue, que você vai ter muita informação legal sobre neurociências, sistema nervoso e o nosso dia a dia, né? Vem cá, vou falar um pouco mais sobre dor. Você tá vendo esse desenho aqui, ó? Olha só esse desenho que eu fiz. Aqui eu fiz uma metade, tá vendo? Do H medular. Isso aqui é o H medular, tá vendo? Isso é o H medular. Isso é anterior, isso é anterior. Isso é posterior e isso é posterior. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Olha o tracto espinotalâmico. Tá aqui, ó, espinotalâmico. Você tá vendo que eu coloquei aqui, ó, na região mais posterior do H medular, o que nós chamamos de lâminas, lâminas de hexer. Aqui, ó, tá vendo? Lâmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Vai até 10 lâminas. Tá aqui a lâmina número 10, tá vendo? Bom, essas lâminas de hexer são aonde chegam as informações relacionadas ao aspecto sensorial pelo corno posterior do H medular. Porque se você está estudando medula comigo faz tempo, você sabe que, de modo geral, no H medular, o corno posterior é sempre sensitivo. Então, as informações sensoriais que chegam do corpo e entram na medula espinhal, pelo corno posterior, elas chegam em lâminas específicas das lâminas de hexer. E no caso do tracto espinotalâmico, que trabalha com dor e temperatura, olha por onde entram as informações. Esse neurônio que tá entrando aqui, ó, no H medular e vai fazer sinapse, ele tá entrando aonde? Ele entra na lâmina 1, lâmina 5, lâmina 6, cadê minha lâmina 6? E a lâmina 7, tá vendo? Então existe uma organização em relação à entrada das informações sensoriais pelo H medular no corno posterior pela lâminas de hexer.